e aí tudo bem com você hoje venho trazer pra você um vídeo sobre o aplicativo kawaii isso mesmo muitas pessoas querem saber como ganhar dinheiro no kawaii muitas pessoas até já ganharam muito mas o kawaii teve algumas mudanças e eu vou te ensinar agora a como ganhar dinheiro nessa nova atualização do kawaii antes de mais nada vamos acessar aqui a play store após você acessar a play store você vai baixar o aplicativo kawaii caso você não tenha o aplicativo kawaii caso você já tem o kawaii basta somente abrir ele faz a instalação kawaii em seguida basta clicar em abrir após a instalação e pra você não perder nenhum vídeo no canal já se inscreve clica no sino na opção todas para que assim você vai ficar por dentro de tudo que está rolando aí nas redes sociais e como ganhar dinheiro após você acessar o kawaii vai abrir um vídeo qualquer basta você clicar nesse cac após você clicar ele vai carregar e ele vai acessar aqui a essa tela e agora o que a gente faz é o seguinte vocês percebem que o meu saldo ele está zero e aqui aparece kawaii gold tá que são as moedas que você ganha a cada tarefa que você completa de tanto vocês pedirem eu baixei o kawaii novamente para mostrar pra vocês como é que se faz irei publicar e mostrando pra vocês que de fato ganha sim dinheiro aqui aparece logo de cara convite amigos para ganhar 12 reais sem limite máximo aqui inserir o código de convite você vai digitar o seguinte código 311 798 011 que é eu código eu vou deixar na descrição do vídeo digitar esse código você já passa a ganhar ali um real essa é uma das primeiras tarefas de início o segundo passo é pra você convidar e através de você convidar você vai ganhar 12 reais e olha só que bacana chame seus amigos para assistir vídeos e ganhar dinheiro quanto mais amigos você convidar mas você pode ganhar então para convidar você vai clicar aqui em convidar vai aparecer o seu código que você pode copiar compartilhar ele nas redes sociais e olha só convite amigos e receba até 12 reais por cada indicação e aqui aparece ó seus amigos vão assistir três minutos de vídeos mais três minutos de vídeo e eles vão ganhando conforme as tarefas e você também vai ganhar compartilhe o convite de atividade com seus amigos que não usam o kawaii aqui aparece as tarefas que você deve fazer pra você ganhar dinheiro compartilhe o convite da atividade com seus amigos que ainda não usam o kawaii primeiro passo segundo lembre seu amigo de baixar o kawaii fazer login dentro de 72 horas entre na atividade do convite na sua página e você ganhará três reais e o seu amigo ganhará imediatamente um real terceiro passo lembre seu amigo de assistir três minutos de vídeo por três a dez dias consecutivos você poderá ganhar de um a nove reais então no total você vai ganhar 12 reais e todo o seu amigo que fizer isso ele ganha logo de cara um real e se for realizando todas as tarefas e convidando ganha 12 reais agora analisa você passar a fazer isso e convidar você vai ganhar bastante dinheiro lá no kawaii logo quando ele lançou eu ganhei bastante no kawaii só fazer esse tipo de divulgação e antigamente a gente ganhava por visualizações hoje já é uma forma diferente você ganha assistindo e é o que o seu amigo assiste você também ganha então aqui vai aparecer o tanto de amigo que você convidou e as recompensas que você tem que fazer depois que eu passar a ganhar eu venho trazer vídeos ensinando aí como você sacar pois que você fez o convite aqui aparece assista a vídeos e ganhe gols do kawaii quanto mais você assistir mais você pode ganhar para assistir basta você clicar em ir você vai passar um tempo assistindo a vídeos aí tem as recompensas diárias aonde você ganha ali 500 kawaii gols aonde ele vai contabilizando aqui e depois vai ser convertida em real então faça tudo esse passo a passo que nem esse aqui ó vai passando os vídeos você vai assistindo e as recompensas diárias também caso você tenha alguma dúvida basta deixar o seu comentário logo abaixo até o presente momento a forma que você ganha dinheiro no kawaii é convidando as pessoas assim você também assistindo e elas assistindo você também ganha dinheiro aí no kawaii então não se esquece de me seguir se inscrever e também compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos um abraço até mais tchau tchau